Olá, bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, que estejam ótimos, né? Bom, na nossa última aula de ensino religioso, nós falamos sobre o que devemos seguir, né? Que devemos seguir os ensinamentos do Criador, sabiam? Pois é, então ficou aí uma atividade para que vocês pudessem fazer relacionada a esse tema. Bom, aí nessa primeira imagem, o que é que nós temos? O que que vocês podem estar observando em relação a isso? Bom, então aqui nós temos na primeira imagem, né? Olha só, nós temos aqui como se fosse um parque infantil, né? Um local onde as crianças utilizam para brincar, né? Bom, e aí logo abaixo tem assim, na imagem acima percebemos duas crianças brincando juntas. Agora desenhe você brincando com os colegas da escola. Bom, quero parabenizar os alunos, né? Que fizeram um lindo desenho, uma linda demonstração. Muitos colocaram brincando de pular corda, outros fizeram um desenho bem interessante, né? Que a maioria fez jogando futebol. Bom, então, né? Brincar junto é muito bom, é melhor do que brincar sozinho, né? Então, vamos para a próxima folha, né? Onde nós temos aí a continuidade dessa atividade. Então, temos assim. É bom ter amigos. Lembra que nós falamos sobre em ser amigo ou ter amigo? Pois é, não é bom quando a gente tem amigo? É muito bom você poder contar com um amigo nos momentos difíceis e também nos momentos em que você vai festejar as suas vitórias. Quem nós convidamos para festejar, comemorar as nossas grandes vitórias? Os nossos amigos. Pois é, eles estão presentes na nossa vida, tanto nos momentos felizes, né? Bom, então, li o seguinte, que devemos cuidar dos amigos para manter nossas amizades. Com a ajuda de um amigo, preencha o quadro com palavras relacionadas à amizade que devemos ter com o próximo. Bom, então, meus amores, aqui é uma resposta pessoal, tá certo? Então, vocês podem criar a vontade, palavras que tenham essas letras aí nesse acróstico, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só algumas sugestões, tá certo? Bom, então, aqui na primeira eu posso colocar, olha só, aqui nós temos a palavra amizade e aqui união, né? Então, na primeira eu posso colocar paz, né? Então, coloco aqui o P e aqui já tem o A, então, coloco somente a letra Z, paz. Na segunda temos o M, então, vamos colocar a palavra amor, não é? Que nós devemos ter, né? Que nós devemos ter, né? Amizade que devemos ter com o próximo. Então, o amor. Aí já temos a união e com a letra Z. Bom, então, também nós temos aquele amigo que é zeloso, não é? Bom, com A novamente, podemos colocar que pode ser um amigo carinhoso, né? Que tenha apenas carinho, né? botar apenas carinho. Condei, que tenha lealdade, né? Lealdade. Também nós temos, né? Aquele amigo que é fiel. Tá certo? Bom, eu sei que cada um colocou, né? São respostas pessoais. Bom, e aqui agora, no último, tem assim, encontre as palavras necessárias para sermos amigos solidários. Bom, então, aí, para que a gente seja amigos solidários, nós podemos encontrar aqui algumas palavras, né? Vou colocar aqui algumas que nós podemos encontrar. Bom, pode ser um amigo cooperativo, né? Cooperar. Cooperar. Opa! Cooperar. Também, um amigo que tenha amor. Um amigo que seja, no caso, que tenha ações, né? Boas ações, boas atitudes. Um amigo que seja, que divida, né? Que possa dividir o que ele tem, tá certo? São palavras solidárias. Um amigo que saiba partilhar, né? Não só dividir, partilhar também. Um amigo que seja, né? Que tenha solidariedade, certo? Então, nós encontramos aqui, no caso, seis palavrinhas, né? Bom, se formos procurar mais, a gente encontra, né? Com certeza. Então, um amigo solidário, ele pode ser o quê? Ele pode cooperar, ter amor, ter ações, solidariedade, partilhar e também dividir, tá certo? Bom, e a última. Escreva algumas qualidades dos seus amigos. Bom, é uma resposta bem pessoal, né? Vocês podem dizer que o amigo é um amigo solidário, é um amigo que é brincalhão, que gosta de sorrir bastante. Então, vocês coloquem as qualidades que vocês sabem e conhecem dos amigos de vocês, tá certo? Bom, e na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre, né? Hoje que é 29 de setembro, sobre viver em sociedade. Bom, meus amores, né? A gente sabe que nós não podemos viver sozinhos, não é? Será que é bom viver sozinho? Na solidão? Será que é bom? Bom, então, ele diz o seguinte, que o Criador nos ensinou a amar, a cuidar, a ter paciência, né? Para com os nossos irmãos. Então, é importante que a gente coloque isso em prática, não é? Não é só ouvir e não realizar, não fazer. É importante, meus amores, que a gente faça o quê? Que a gente aprenda e que a gente passa aquilo que a gente aprendeu adiante, né? Bom, então, aqui ele já vai, né? Depois que ele diz que é importante a gente viver em sociedade, porque não é bom viver sozinho, viver solitário, né? Viver sem um amigo, sem ter alguém para conversar, para desabafar, né? Alguém para você também comemorar a vida. Então, isso é ruim. Por isso que é importante que a gente viva em sociedade, onde as pessoas possam cuidar uma das outras, né? Possam ensiná-las a viver de uma maneira mais solidária, de uma maneira onde todos possam ajudar uns aos outros a ter uma vida mais confortável. Dentro dos ensinamentos, né? Do nosso Criador. Bom, então, logo a seguir, nós temos assim. Pinte as imagens que mostram gestos de amor, né? Então, aqui nós temos algumas imagens que vocês devem observar e pintar somente aquelas que mostram as pessoas tendo um gesto de amor um pelo outro, um pelo próximo, tá? E vamos lá para a outra página, onde temos assim. Deus criou o homem com amor, não foi? Então, pinte os corações que tenham escrito o que Deus espera de seus filhos. Bom, o que Deus espera de cada um de nós? A implicância com o próximo? A mentira? A inteligência? A bondade? A preguiça com os estudos? A vontade de ajudar o outro? O que Deus quer? Bom, na questão seguinte. Marque com X as atitudes que devemos ter para viver em um mundo melhor. Então, ser invejoso e mentiroso. Visitar alguém que esteja doente. Ensinar aos outros o que aprendo. Ajudar em casa. E ainda a última vai relacionada àquela questão. Aprender a reconhecer meus erros. Bom, próxima questão. Devemos reconhecer nossos erros. Descubra o segredo unindo as sílabas a seguir o mapa abaixo. Olha aí. Então, aqui nós temos um mapa. Vocês vão observar aqui as letrinhas. Olha só. Cada quadrinho aqui. Vocês vão traçar a linha do mesmo jeitinho. Descobrir quais são as sílabas. E formar a frase. E depois. Vocês vão escrever essa frase aqui nessa linha. Tá bom? Então, meus amores. Obrigado pela participação de cada um. Que Deus ilumine o coração. E até a nossa próxima aula de ensino religioso. Tchau, tchau. Até mais. Um beijo no coração de todos.